As vezes seus sonhos vão exigir de você muito mais do que prazer As vezes você vai ter que abrir mão de descanso Vai ter que abrir mão de muitas coisas Pra alcançar o que você deseja Todas as vezes que você tiver uma perspectiva grande Perto de um ambiente de pequenez Pode ter certeza que vão tentar te abafar, te diminuir O que é muito pior do que você se tornar grande É você se tornar grande perto de alguém pequeno Se você quer alcançar seus sonhos Aprenda a sobreviver Os exemplos ruins perto de você E você vai tê-los E eles serão uma boa desculpa Pra você se tornar um derrotado Uma derrotada Ah, eu não venci porque ninguém venceu Eu não venci porque meu pai não pôde pagar uma escola Tá bom Qualquer justificativa que justifique seu fracasso Ele continua sendo fracasso Você pode ter certeza que perto de você Sempre vai ter uma pessoa ruim Pra te oferecer algo Que faça com que o que Deus tem pra você Não se cumpra Como essa pessoa parece uma melhor pessoa do mundo E alguém pra te exercer influência Ela tem que ser descolada Ela tem que ser bonita Ela tem que ser legal O ambiente tem que ser favorável Porque é pra acabar com o seu sonho É pra destruir a vida de um filho de Deus